Toma lá, Dakar, fisiologismo, pautas que vocês já conhecem muito bem. A gente aqui no Antagonista sempre antecipa esses movimentos, antecipamos um desses movimentos no MEC, no FNDE, e ele foi confirmado, ele se confirmou hoje, movimento do centrão abocanhando o FNDE. O advogado Garrigan Amarante Pinto, indicado pelo PL, ex-PR, foi nomeado hoje para o cargo de diretor de ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, lá do MEC. O Garrigan foi assessor, vejam só, do líder do PL na Câmara, o Eriton Roberto, da Paraíba, e é considerado o homem de confiança do chefe do partido, Valdemar Costa Neto. Ele terá controle sobre um orçamento de apenas R$ 52 bilhões. O Weintraub é tigrão com a imprensa, mas parece que é tchutchuca com o centrão. Vamos para o próximo. Inclusive ficou chateado com a piada. Está aí o próximo print, treitas? E após a indicação do PL, o PP de Ciro Nogueira, o próximo aí do centrão, espera receber o quê? A presidência do FNDE. É. Está em negociação aí com o Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira já escolheu o seu ex-chefe de gabinete, Marcelo Lopes da Ponte, para o cargo. Um dos entraves para a nomeação tinha sido a resistência do Abraham Weintraub. Nós registramos que ele resistiu. Ele resistiu. Mas não conseguiu segurar e acatou aí a ordem do Bolsonaro, que resolveu então abrir o FNDE, e esse orçamento de 52 bilhões de reais para esses partidos, o PL e o PP, que são os principais partidos do centrão. Próximo post. Vídeo. Ok. Bom, temos então, para vocês não ficarem achando que a gente está aqui de conversa fiada, o vídeo do Wellington Roberto negando que havia esse Tomaladacá no início do mês. Nós publicamos o bastidor disso e ele gravou um vídeo negando. Solta o vídeo aí. Tivemos lá eu, o líder Arthur do PP, o líder Jônatas Jesus do PRD, para visitar o centro de monitoramento, ou seja, e saber como o governo está acompanhando essa pandemia que está realmente prejudicando todo o povo brasileiro. Dessa forma, eu queria dirimir todas as dúvidas que podem existir na questão que está sendo divulgada amplamente na imprensa brasileira, no caso de listas de cargos, nunca existiu isso. Eu acho que quem está fomentando isso são os fuchiqueiros de plantão, eu tenho dito isso por diversas vezes, e é bom saber que numa queda de braço alguém vai perder. E tem que ser um do lado e do outro. Nós queremos pregar sempre a harmonia, isso que nós temos feito, eu e diversos líderes, para que possa interagir sempre de uma forma harmoniosa todos os três poderes. E assim, superando essa crise que, se Deus quiser, vai passar, nós voltamos a crescer e ver o Brasil avançar no cenário mundial. É harmonia, eles estão sempre buscando harmonia. Bom, isso aí, ele gravou com essa cara de pau, que não dá para ver muito, porque está com a máscara, gravou na cara de pau, chamando a gente de fuchiqueiro, como os bolsonaristas estão fazendo diariamente nas nossas redes sociais, no chat deste gabinete de crise. Mas não adianta, os fatos falam mais altos, e aqui só comprovam o nosso jornalismo. Então hoje está aí. A nomeação está no Diário Oficial, não tem o que discutir, está certo? E aí, olha, sabe quem é o Elton Roberto? Vou dar uma palhinha para vocês. Em 2018, ele gravou um vídeo também, ele gosta de vídeo. Gravou um vídeo quando o Favreto, lá o desembargador do TRF4, tentou soltar o Lula, vocês lembram disso? E aí ele gravou um vídeo, estava todo animado, não esperou nem o fim do episódio lá, que acabou o Lula não saindo da cadeia naquele momento, mas ele, logo na sequência, quando soube da decisão do Favreto, assim como os suspetistas, gravou logo um vídeo comemorando. Solta o vídeo, Freitas. Meus amigos e amigas da Paraíba, estou feliz no dia de hoje por saber que a justiça brasileira reconhece que a prisão do ex-presidente Lula foi injusta e ilegal. É o Lula livre no MEC de Weintraub. Eu abri, inclusive, o vídeo aqui, o programa para o Weintraub poder se colocar, mas ele não quis dar entrevista, então, enfim, fica para a próxima oportunidade. E aí o Lula livre no MEC de Weintraub poder se colocar no MEC de Weintraub poder se colocar no MEC de Weintraub poder se colocar no MEC de Weintraub poder. E aí o Lula livre no MEC de Weintraub poder se colocar 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 no MEC de Weint